Olá a todos! Nessa parte eu queria mostrar para vocês um pouco, eu queria apresentar para vocês uma nova funcionalidade. O Academic AI é um grupo de ferramentas que usam inteligência artificial conectado com o mundo acadêmico. Então o objetivo é sempre gerar ferramentas que facilitam a vida do pesquisador ou pesquisadora, geralmente na escrita, na área de dados, ou seja, a criatividade tem sido do mesmo limite. Então qualquer coisa que eu consiga de alguma forma usar inteligência artificial para facilitar o processo de pesquisa, escrita, criatividade, eu estou aplicando. Agora nós vamos falar de uma nova funcionalidade, eu vou fazer uma melhor para trazer periodicamente todas as novas funcionalidades. Então nesse vídeo eu queria falar para vocês uma funcionalidade que vocês conseguem guardar imagens, eu já mostrei para vocês anteriormente como usar. Em vídeos anteriores, vocês aprenderam a usar, como usar as ferramentas juntas. Nós usamos em um vídeo, nós usamos três ferramentas diferentes, que foi o Reference Wizard, o Chit Chat e o Cafezinho. Tudo para poder gerar um artigo científico. Depois eu mostrei para vocês como que você salva anotações e como vocês usam o Sci-Fi, o Sci-Gen GBT, o Sci-Gen GBT ou GBT com o preferido de nociar. Nós vamos usar novamente o Chit Chat, que nós usamos anteriormente, e o Sci-Gen para poder gerar anotações. Só que nós vamos fazer uma coisa diferente que eu acabei de criar recentemente. Essas ferramentas vão sempre evoluindo. Nós vamos usar, nós vamos guardar a imagem, porque quando você for gerar um artigo, você vai conseguir ver a imagem. O processo é o mesmo vídeo anterior. Acho que melhor a gente ver para fazer aqui. Lembrando que essa aqui é a página inicial, você acessa todas as ferramentas dessa página aqui. Nós vamos abrir, para começar a história, nós vamos abrir um Chit Chat, que está aqui, para começar a história. O Chit Chat, aqui nós vamos, você precisa esperar um pouco para carregar suas informações. Carregou as informações, eu tenho R$ 8,00. Lembrando que essa ferramenta é mais cara de todas. Nós vamos usar só um efeito de curiosidade. Nós não vamos, nós não vamos, vamos seguir, para a gente manter coerência no que nós estamos fazendo, vamos usar sempre os mesmos dados, assim a gente manter coerência. Vamos usar o dado sobre diabetes, que aí a gente consegue manter coerência. isso. A gente fica uma coisa mais interessante, fica coerente, né? Vou pegar o dado completo, né? São mais de 10 mil amostras diferentes, né? Vamos pegar o... Então, anteriormente, nós estudamos a diabetes e tabagismo, né? Que é a relação de tabagismo. Vamos fazer novamente, agora nós vamos gerar a imagem, né? Vamos começar, por exemplo, assim, ó. Então, gere a imagem... E fuz... E fuz... E fuz... E fumaram, né? Ou seja, as pessoas que estão totalmente... Fuz... Já... Já... Já fuz... E fuz... E fuz... E fuz... Ou seja... Seja. É um brote. Ou seja, eu quero que a ferramenta separe em dois grupos. Pessoas que nunca fumaram, tiveram contato com o tabagismo e pessoas que fumaram. É bom lembrar que eu vou fazer aqui para vocês aqui, da outra vez não funcionou direito porque está com problema no microfone, mas se vocês não quiserem, por exemplo, digitar, essa ferramenta aqui não é parte do, talvez no futuro eu coloco isso como parte do Academic AI, mas se você vier, por exemplo, eu não sei se você não conseguiu ver, mas eu tenho uma tecla, depois eu vou colocar uma imagem do modelo desse teclado, que é o log, tem uma tecla aqui, tem uma orelhinha, quando aperta a orelhinha, está vendo, aparece ali, está vendo? Eu consigo falar, tudo que eu falar, está vendo? Tudo que eu falar vai aparecer aqui. Você pode usar isso para mudar. Eu vou parar aqui, né? Essa é para você, dessa vez talvez não funcionou direito porque o microfone estava com problema. Separe os pacientes em dois grupos. pacientes que nunca tiveram contato com tabaco e pacientes que ainda tem ou tiveram contato com tabaco. Plot, um gráfico de pizza, separando dois pacientes em dois grupos. Resumindo, eu não vou, não ficou legal, mas fica legal em geral, porque eu estou gravando, é difícil de concentrar, mas geralmente vocês podem usar, né? Se vocês não quiserem escrever, vamos ver. Vocês podem usar esse sistema de inglês artificial que transforma a voz em um texto. Então, basicamente, o que ele vai fazer para nós? Ele vai plotar um gráfico, né? Vai plotar um gráfico que vai separar os pacientes em dois grupos, né? Entre pacientes que tiveram, que nunca tiveram contato com tabaco. E eu acho que eu errei aqui, eu acho que eu não coloquei de forma direta, tá vendo? Vamos ver se vai ser a fazer. Tá vendo? Mas eu errei aqui, tá vendo? Eu errei aqui, ó, mas eu esqueci de colocar, se você ficar aqui, eu errei para o meu. É o seguinte, ó. Plot, um gráfico de pizza mostrando as pacientes de dois grupos. Versus. Quanto mais detalhes você dá, melhor, porque aí você evita aí. Aqui eu errei, né? Tá vendo? O gráfico ficou legal. Mas aqui, fica fumado, fumado. Dá para salvar esse gráfico. Vamos salvar esse gráfico também. Não posso esperar para mim contar aqui. Salva esse aqui também, né? Na verdade, aqui ele separou os pacientes em todos os grupos, né? Sem informação, tá vendo aqui? Não sabe se fumou sem algum, mas nunca fumaram. São fumantes correntes, são fumantes antigos. Você pode pedir para colocar em português, né? Vamos ver se ele vai plotar. Diabetes, pronto, ele plotou, né? Plotou, aí colocou aqui, ó. Diabetes, né? E nunca fumaram, né? Dá 9%. E já fumaram, tem contato com o tabaco, só para 11%. Aqui o gráfico que ele fala, né? O gráfico está falando que tem, sim, uma relação. Só que a gente tem que sempre tomar cuidado com o gráfico, né? Gráfico isso é uma coisa que... Tem um livro, né? Se vocês tiverem interesse, tem um livro que é um metico ou estatística. É um livro que é exatamente uma provocação a isso. Apesar que o gráfico está mostrando que, se você perceber aqui, ó. Nunca fumaram, ou seja, você vai ter 9% com diabetes versus já fumaram até 11%. Existem vários problemas, né? Eu sei que esse gráfico está correto, porque nós já fizemos anteriormente um teste de hipótese, já fizemos mais análise, eu também já fiz mais análise anteriormente nos artigos científicos com esse banco de dados, porque eu trabalho com ele há bastante tempo. Então, eu sei que existe uma relação de tabagismo e diabetes e também na literatura extensa, documentado na literatura. Mas supor que a gente colheu isso, então não há cuidado, porque, por exemplo, eu não sei, isso eu não li, você pode ter um banco de dados que está mal representado, tem mais, por exemplo, de um lado e menos de outro. Se um gráfico tenha mil pacientes diabéticos versus dez pacientes não diabéticos, você vê que o banco está desequilibrado, então ele vai fazer você tender para o nada. Nesse caso, especificamente, também você pode pensar em margem de erro, porque quando você fala de porcentagem, é uma amostra de pacientes. Se a margem de erro for muito grande, essa diferença não faz nenhuma diferença. Mas nesse caso, eu sei que há, porque nós já trabalhamos com isso anteriormente, né? Lembrando que aqui, tá vendo? Aqui tem a quantidade de... Tinha oito reais, foi para... Gastei quase dois reais, mas lembrando, essa ferramenta gasta mais do que as outras. Mas vamos salvar esse gráfico aqui, ó. Você vai salvar, porque anteriormente a gente não conseguia salvar imagens, só salvava a nova função, que agora você consegue salvar a imagem também, né? Vamos colocar isso aqui em seção de resultados, né? No futuro, eu estou trabalhando para talvez vocês poderem colocar imagens... 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 imagens suas, né? Que aí vocês conseguem... Às vezes tem imagens que... Às vezes você tem um diagrama, você tem uma imagem que você quer colocar no artigo que vai ser gerado, e é bom que você coloque no artigo todo, mas no futuro eu vou fazer... Trabalhando para vocês poderem colocar imagens suas também, né? Que aí vocês não precisam ficar presos na imagem somente do chat. A informação daqui, já se tirou, né? Eu vou te colocar essa informação. É... Imagem... Gerada... Do... 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 A legenda... Vocês podem fazer o seguinte, a legenda... Vocês podem ou se escrever na legenda aqui, mas em geral, no futuro eu vou trabalhando para que vocês usem o ChartBt4, que é muito bom, ele consegue descrever imagens, até a sua própria imagem que vocês colocarem, pode gerar um texto para vocês colocar no artigo, mas... tá vendo aqui ó, já tem uma descrição aqui, tá vendo ó, é por isso que eu gosto, já meio jeito já passa a descrição pra você, né tá vendo aqui ó, você pode colocar só isso aqui ó, no futuro eu só faço um pouquinho de forma que vocês consigam já copiar isso aqui direto, né, tá sempre evoluindo também, né, você pode colocar isso aqui direto mas você pode colocar aqui qualquer observação adicional, isso aqui seria a legenda da imagem, né, vai aparecer, pelo menos se eu funcionar direitinho isso aqui, não precisa colocar tudo bonitinho não, porque o chato de BT em geral ele conserta, né, ele faz tudo bonitinho, mas se você quiser colocar, pode colocar mas é diferente, diferente diabetes é diferente a esquerda, né, a esquerda que é pra cá, né, eu tenho problema com direita e esquerda, mas esquerda pra cá a esquerda temos um grupo de pacientes que nunca fumaram e a direita, tá vendo aqui, eu coloco pra você, ó, é possível observar uma distribuição diferente de diabetes em dois grupos, sugere que pode haver uma relação entre o trabalho, nós sabemos que há, né, há necessário mais testes, não é o que nós estamos fazendo agora, clicou em salvar, é, foi salvo, né, foi salvo pronto, foi salvo se eu vier aqui, no futuro eu vou fazer com que vocês possam ver isso, não precisa de, o futuro quer criar uma fórmula com que vocês consigam enxergar todas as anotações e possivelmente todas as imagens, né, no futuro eu faço isso mas, é, eu consigo ver no meu painel, no futuro eu vou ver se eu faço com vocês colocarem aqui, né é pronto, tá aqui, ó, tá salvo aqui, peraí, tá indo bem, né, porque às vezes eu vou dar alguns erros, então eu tenho que olhar vamos salvar esse gráfico também, porque esse gráfico foi gerado, foi gerado por acidente, né, nós geramos por acidente vamos salvar, então ah novamente, você pode pegar aqui, ó assim é, assim é é é é é é vamos pegar esse aqui como legenda, vai lembrar, você pode pegar a legenda que vocês quiserem, né ah 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 eu não sei se salvou, porque o sistema tem alguns erros, né, que eu tô tentando consertar eu nem sei porquê, é que programa, acho que não salvou, né, porque é esses erros, é difícil de descobrir porquê mas entra com um erro que a a geralmente algumas das imagens não tá salvando, eu não sei porquê, mas vamos esquecer essa imagem, então a gente não precisa necessariamente dela, tem algum, na programação eu chamo isso de bug, né é bug é aquelas coisas que a gente não consegue eu não sei que se eu comprei mas vai salvar isso aqui também, ó o crossover entre as duas, da batista, 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 da batista. váわか, não vou ver se tá prestado, né Uma imagem gerada e separada por símbolos e símbolos. Mas por algum motivo, geralmente o problema está na primeira imagem que você gera. Eu não sei porque está acontecendo, mas a primeira imagem que você gerar realmente não vai salvar. Eu vou tentar descobrir porque, mas esses bugs vão ser muito chatos. Às vezes quando eu salvar sim, o que vocês podem fazer talvez é pedir para você gerar imagem de novo, mas eu vou tentar trabalhar para descobrir porque esse bug está acontecendo. Mas a gente pode olhar que se salvou, mas eu estou trabalhando para vocês poderem observar, para vocês mesmos poderem conferir depois se salvou ou não. E quando salvar, vocês podem fazer manualmente. Pronto, você já tem as imagens. Eu não vou fazer tudo completo aqui porque tem um curso anterior que vou explicar para vocês. então eu vou parar aqui.